Bom, prazer, eu sou o Marcos Antônio, antes eu estudava, 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 pensava, ah, nunca consegui fazer uma faculdade, mas agora com o Tarso e Dilma eu posso, eu consegui realizar meu sonho, agora eu sou do ProUni, tô fazendo mecânica e eu vou no Tarso e Dilma porque eles são do povo e eles estão olhando por mim, então é isso que eu tenho pra passar essa mensagem aí, Tarso e Dilma, é nóis.